Boa tarde, eu sou Voltaire Santos e você já está acompanhando e compartilhando o programa Conexão da Prefeitura Municipal de Itapes em parceria aqui com Alagoa TV. Hoje nós estamos estreando aqui no programa Conexão uma série muito bacana que vai falar sobre o acampamento literário e cultural que vai ser realizado aqui em Itapes entre os dias 15 e 20 de agosto. Uma semana recheada de eventos culturais como oficinas, contação de histórias, música, cinema, filmes e tudo na parte cultural que encanta as crianças, adolescentes e jovens aqui do município. No programa de hoje, na estreia desta série, nós vamos conversar com as organizadores desta programação que é a secretária Débora Toledo, juntamente com a Patrícia, servidora da Secretaria de Educação aqui da Prefeitura de Itapes. E ao longo da semana, até começar o evento, nós vamos trazer aqui no programa Conexão outros atrativos, outros destaques e pessoas que vão fazer parte desta programação entre escritores, músicos, artistas e todo esse pessoal vai passar aqui pelo Conexão para que a gente leve até você a arte proposta por este evento muito bacana que vai ser o acampamento literário e cultural aqui da Prefeitura Municipal de Itapes. Confira então a primeira reportagem da nossa série cultural aqui no programa Conexão. Secretária de Educação Débora Toledo, boa tarde, gostaria que tu nos contasse como surgiu a ideia e como vai ser organizada esta grande programação. Primeiramente, nós queríamos fazer, trazer o concurso Pequeno Artista onde a população tivesse mais contato, porque ali tem obras belíssimas. E acredito que a grande maioria das pessoas nunca foram à visitação das exposições, dos trabalhos das crianças lá, no que acontecia lá no Cionvim. Aí começamos a pensar, e aí, bom, vamos fazer num lugar onde as pessoas possam visualizar durante o dia e ter acesso. Aí veio... Bom, vamos fazer na praça, vamos. Mas a praça só o concurso, não. Então vamos fazer, porque a gente tem uma realidade, tem uma experiência já. Então vamos fazer também, vamos aproveitar e fazer uma Feira do Livro. Mas aí só uma Feira do Livro também não. Aí temos o contato da Rosane, que nós já conhecíamos lá da escola, que ela veio para fazer as contações de história. E sabíamos do projeto, aí contactamos com ela, ela tocou, aí vem. Mas não vai ter só as contações de história, nós teremos também os teatros, né? As companhias de teatro que vêm, que vai ter todo dia, vai ter um teatro na praça. E a gente quer também, no sábado, fazer, juntar alguns artistas, pessoas que cantam, para fazer um show à noite. E encerramos no domingo com um teatro de rua. Está muito rica realmente a programação, eu estava olhando todo esse cronograma. Como conseguir organizar isso, para que as pessoas consigam participar de todo o circuito, de fazer essa roda girar da cultura? Isso não está acontecendo só agora, né? Nós já nos reunimos, isso já tem mais, tem uns dois meses que a gente está organizando. E nós já tivemos momentos, primeiro somente com a Rosane, para nós organizarmos. Depois nós tivemos um segundo momento que a Patrícia organizou, que foi a vinda da Rosane, onde ela fez uma fala de sensibilização com as direções das escolas, né? E em cima disso, a gente traçou toda uma logística. Então, o que se fez? Se oportunizou para que as escolas adquirissem os livros, né? Cada um com seus recursos, é óbvio. E para que eles já fossem trabalhando, para quando chegar lá, a criança ter o contato com o autor. A logística de vir até a praça, Isso é uma coisa que a gente já tem uma organização de anos anteriores, né? Que há uma organização das escolas, tem toda uma programação, é aberto, a escola se organiza, a escola que precisa de transporte liga para a secretaria, agenda o seu ônibus, o ônibus vai, busca e leva. E nós também teremos uma coisa que vai acontecer, que são as contações dentro das EMEIs, né? Tem porque tu vê, imagina um bebê vir para a praça. Até porque o bebê, a criança de zero a três anos, ela sai daquele ambiente e ela se dispersa, né? Então, até para que eles tenham uma atenção maior, para que eles participem mais, a contação vai estar dentro da EMEI. E só para complementar, assim, o que a Débora está falando, na verdade, a gente vem planejando esse acampamento desde fevereiro, de quando a gente entrou aqui, né? Nós, num primeiro momento, tivemos uma ideia de fazer uma pequena Feira do Livro, bem singela, pequena mesmo, de dois, três dias, mas a coisa tomou uma proporção que nem nós esperávamos. Então, a gente já lançou isso na nossa primeira reunião administrativa, né, da Secretaria de Educação, com as direções, tanto das escolas municipais quanto estaduais. Nós já havíamos lançado essa ideia do acampamento, né? Por quê? No acampamento não vai acontecer só o pequeno artista, só a contação de história, teatro, música. Vai vir para dentro do acampamento a produção de livros que as crianças fizeram dentro das suas escolas, né? A partir de contações feitas pelos professores, essas crianças vão produzir, já estão produzindo em massa esses livros, e esses livros também vão estar expostos no acampamento. E fica aqui o nosso convite, né? A toda a comunidade vai ser um... Foi um evento que a gente está realizando, assim, programando com muito carinho, e eu acho que a cultura ia oportunizar as pessoas a ter esse contato, porque a gente tem tão pouca coisa de cultura, né? E a cultura, a contação de história, o teatro, ele sempre te deixa uma mensagem ou te faz repensar na vida. E, para a criança, o que a gente tem visto, assim, com a experiência que nós temos, a contação de história na vida dos pequenininhos? A imaginação deles vai... E isso ele vai trazer depois para a vida adulta. E, inclusive, no CAP, elas vão fazer uma contação de história lá dentro para a sociedade bem viver. O seu Jorge não veio na reunião, né? A gente não sabe se ele vai aceitar, mas nós iremos procurá-lo para também fazer dentro da sociedade. Então, vai envolver desde a educação infantil até, vamos dizer assim, a terceira idade. Tá certo, então. Mais algum recado também aí, Patrícia? Nós vamos fazer o seguinte, então. No programa Conexão, hoje a gente explica, já cobrindo com as imagens, os folders do evento e vai detalhar para vocês a programação. E, ao longo da semana, o programa Conexão vai trazendo mais detalhes. Vamos conversar com o Marcio, vamos mostrar como é que vai ser o Mala de Garupa e vamos começar justamente a entrevistar as atrações desse evento também para explicar para vocês de maneira didática o dia, o horário e qual a proposta desse grande evento, esse acampamento literário e cultural que está sendo tão bem organizado aqui pela Secretaria de Educação da Prefeitura de Itapos. Nós voltamos amanhã a partir do meio-dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma